Tchau a todos amigos do canal Brasil Italião! Hoje sou eu e o Jackson aqui para fazer uma demonstração que estamos colocando em terra porque somos uma maneira de retornar a ser bambinos. Vou mostrar-lhe uma maneira de se tornar bambinos. Se você não vai ficar com o cabelo velho e bianco. Um jogo importantíssimo para você aprender em esta quarentena. Ele é divertido. Mas isso foi quando vocês eram chegados lá para os anos 90. E o que nós precisávamos? Nós precisávamos de uma moneta para ser uma bola. Sim, porque o jogo é como se fosse um jogo de calça, de bola. É verdade. E também uma tola com os 26 joguinhos. 4 joguinhos para fazer a traga. E depois aqui o goleiro. E os jogadores aqui. Então a 26 joguinhos tolgem uma moneta e pegamos o jogo. E vemos que é bom de jogar. E não são meus jogos caros que portam à felicidade. Agora, as coisas são simples. Você pode também se tornar muito feliz. Mas é realmente o coração. Eu estou aqui. 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 a luta aqui. Chama a gandula lá! Me dá pra te recordar agora de a gandula. Você sabe quase que ele gandula não sabe como se diz em italiano, né? Vá atrás da Itália e viremos se for. Mas aqui do Brasil ele sabe quase que ele gandula. E eu, quando era o céu, meu irmão mais esperto, talvez. Nós também fomos convidados para ser gandula ter um jogo de bola que ganha lá. E nós também era a própria bestia do mato. Um colpo desse e meio a mente que era mais furba e sabia como é ser gandula e explicar para nós. Não é fácil. Quando a bola vai para as capoeiras, nós também temos torno a bola para os jogadores jogarem que, assim, depois do fim de tarde, se ganha uma gasosa para beber e também um chocolate para comer. E nós estamos contentos. Talvez, pode, você sabe quando se beveu uma gasosa uma vez ao ano, no Natal? Vá da sol. Eu não era só a primeira vez que nós se mandamos um gandula, como se diz em português. que nós fazemos a bola que vai fora do campo até que os jogadores continuam a jogar com outros. E depois, que é sucedido que, aquele dia que nós estamos andando para a primeira vez a gandulhar, nós tivemos os busos sentidos na tela do campo, onde nós andamos para aquele buso para andar para o escapoeira e a bola quando andamos fora. E depois que esse jogador terminou, o jogo não precisava sentar dentro do banco, dentro do campo, e um dos time vai ganhar. Ele foi o vincidor do campeonato, não sei o que fosse do jogo. E eles começaram a dar os foguetões. E... Porque, primeiro de tudo, primeiro, os nossos amigos mais furbados são ligados assim. Mas, depois, 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 asciopo, 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 asciopo. Então, se alguém tem um palco, asciopo, 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 quando eles começaram com os foguetões? De que verão, pessoas, olha porque eles estavam as Judy Inumanit style, gente, persPopou, nem quem eles tre願am muito feita em casa e os passaram ah, asciopo, tem a morteira muito mais saber. Sein carthes Risbo, não espalamos se devem me afirmar quando não trouxeram a casa. E depois, quando a gente beveu a gás rosa, e depois, quando a gente terminou o jogo, e nós treinamos a casa e a gente disse Sim, mas por que tem o fato de eu vestir lá? Sim, mas não era a minha barufa? Mas que barufa lá de foguetão? Massas perto. Vamos, vamos lá, digo o jogo. O, 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 o. O, 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 o Mas como ela vai passar de a metade, Loura, Lê, GOL, EL PRIMO! É, LÊ, PRIMO GOL, CHAPELO, CHAPELO QUE GUADANHA, DAI, JUGA TI LA. EEEEH! 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1